Chegou pra bola, chegou, bateu e é gol do Empiranga Chegou André, bateu e é gol Um do Palmeiras, vai pra cobrança, goleirão clube Outro cento de dois, vai Correu, atenção, bateu, clube a pele errada e ela passou Vai André pra cobrança Bateu e é gol Correu pra bola, bateu e é gol Correu e é gol do Empiranga Pula a cobrança, autorizado o branco, partiu pra bola, bateu e é gol Correu e é gol, atenção, bateu e é gol Agora caminhão, cedeu e bateu e é gol O leirão esperando, cai Correu pra cobrança, bateu e é gol Correu 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 e é gol Recuperou e classificou para a final Palmeiras do Tabuado. Agora é o clássico, afinal, como é que se explica essa performance, batendo o pênalti aí, Márcio? Lá, Elson. Boa tarde, Pompom, boa tarde a toda a galera aí. Quero agradecer a galera aí do Palmeiras, que é uma equipe, uma família, que a gente sempre vem unida. E chegou a hora agora que a gente faz um bom tempo que a gente não tem um clássico desse. E vamos para cima, vamos jogar para ser campeão. Eu estou com meus 39 anos, já encerrando a carreira e quero ser campeão aqui hoje. Falamos com o Lá, Elson, o cara que decidiu pelo Palmeiras do Tabuado. Cariri TV, sempre com você nos melhores eventos.